Amém. Aleluia. E prometeu que seja na paz do Senhor. Amém. E nós temos aqui uma visita a Dulce, que veio lá do Belém do Pará. Dulce pode se colocar em pé a Dulce e seus filhos Mateus e Júlia. Como que a igreja irá receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Presidente, seja bem-vindos. Cante-se na minha mulher. Pôr o Deus para nós. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 E hoje ele está ajudando lá no São Luís, ajudando o papai lá, ajudando no São Luís. Ele aprendeu com os meninos alguma coisa e hoje ele ajuda lá no Parque São Luís. Vamos estar morando por ele e se tem mais algum aniversário de Natura que não chegou ao nosso conhecimento e eu quero aproveitar também esse momento e pedir, nós que tivemos uma reunião hoje, pedir para as lideranças do departamento nos ajudar dessa maneira, identificando no grupo pessoas que estão no cadastro desatualizado para nós atualizados. Inclusive, inserindo alguns dados importantes que ocorreram ao longo desses anos de pandemia, alteração do endereço, alteração do estado civil, também formação circular. Nós agora já temos um engenheiro, nós já temos um engenheiro. Vamos alterar o cadastro dele. Engenheiro químico. Também temos um bacharel em direito. Por enquanto é bacharel. Até fazer o exame da ordem é bacharel. O engenheiro já fez o seu CRQ, que é o documento que o identifica naquilo que ele tem se formado, que é emitido através do Conselho Regional de Químico. Conselho Regional de Químico. Então, nós só podemos louvar a Deus pela vida desses irmãos que têm buscado uma qualificação e nada mais justo do que inserir essas informações no seu cadastro, que é registrado como bênção de Deus na vida deles também. Amém, queridos? Oremos. Amado Deus e eterno paz celestial, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela vida do Pedrinho, Senhor. Achei as tuas mãos sobre aquele jovem. Ó Deus, lembro de graça e semelhoria. Senhor Deus, discernimento em sua vida, ainda na sua adolescência. Pai querido, mas ajuda-o, Pai querido, a continuar esse nome. Senhor, na mesma caminhada que eu tenho vindo até aqui, sendo útil na tua obra, sendo bênção para a família, sendo bênção para a igreja, sendo bênção para a sociedade. Pai santo e eterno, nós queremos te louvar pela vida do Pedro e Senhor, e daqueles que também tenham alcançado bênçãos. Pai querido e eterno, por nome de Jesus, nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. O Ministério Jovem já apresentou o seu nome. Após o Ministério Jovem, eu quero dar uma oportunidade para um dos teatros da igreja trazer uma palavra de saudação. Amém. 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 Amém.